É Cruzada, cheguei agora no Vera Hill e o Inter não chegou, tá ligado? Cheguei primeiro com o Inter. Mas hoje é sem oba-oba, tá ligado? Não vou ficar trovando fiado aqui antes do jogo, não. Vou filmar a entrada porque aqui tem iluminação e depois pode acabar a entrada, tá ligado? Sem trovar fiado no bagulho. Hoje o jogo é sério, é libertadores, tá ligado? Não tem que estar trovando fiado. Tem que cantar antes, depois e durante, tá ligado? Internacional, internacional, que eu vivo a jogar. Leva as vagas distantes, ventos relevantes e visa brilhar. Até morrer, seremos campeões. Eu, 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 eu. Vamos lutar até morrer, seremos campeões. Vamos lutar e correr, 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 seremos campeões. Amém. E a minha paixão, a minha paixão 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 E 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 a minha paixão Festa, Festa... UNL! 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 O trigo, o trigo, o trigo, o trigo, o trigo. 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 O trigo. O trigo, 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 o trigo. Próxima deles, popular está curtindo Viver, viver querido Próxima deles, popular está curtindo Viver, viver querido 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 Amém. 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 Amém.